A terça-feira foi dia de limpeza por aqui. As máquinas cedidas pela Prefeitura de Bela Vista passaram o dia retirando os destroços e entulhos da casa da aposentada. Eu deixo de comer melhor, eu deixo de calçar uma roupa melhor para poder manter o meu nome, o nome. Vários caminhões foram usados para levar os ferros retorcidos e o concreto. A rua onde o acidente aconteceu no centro da cidade teve uma das pistas interditada. Mesmo com a frente da casa destruída, a família precisou passar a noite no local. Eu não conseguia dormir direito porque eu só ficava lembrando do que aconteceu. Eu tive um certo medo da casa desmoronar. A dona do salão, que ficava no mesmo lote, diz que não sabe como vai fazer daqui para frente. O salão ia completar um ano no próximo mês e a agenda de clientes para a virada de ano já estava lotada. Perguntando se eu vou atender em outro canto, mas como é que eu atendo, sendo que eu não tenho mais os objetos de trabalhar? Começar tudo do zero, né? Começar tudo de novo. Mais de 24 horas depois do acidente, até agora, a família alega que nenhum representante da empresa entrou em contato. Eles até estão tentando falar com alguém ou um representante da empresa, só que ninguém conseguiu até agora. Um parente disse que conseguiu falar com um homem que se disse gerente da transportadora. Mas de maneira fria, ele até agora não deu uma posição de quando eles vão resolver o problema aqui desses moradores. Eu não consegui falar com ninguém da empresa ainda. Estou aguardando. O dono que dá a empresa, né? Que até agora só não deu importância para nada, né? Mas seja o que Deus quiser. A família diz que acredita que a empresa responsável pelo caminhão vai pagar pelos prejuízos, mas não sabe quando isso vai acontecer. A casa precisa de um muro novo e também do portão que foi derrubado. O salão que era o ganha-pão da dona Joana, que vive de aposentadoria, vai precisar ser reconstruído. Além da área e das outras casas vizinhas que também foram atingidas pelo caminhão. Peço ajuda também para quem puder, está nos ajudando a comprar o material, né? Que agora temos que comprar bastante material de construção e isso não é barato. Tem mão de obra que nós vamos precisar também. A casa da dona Joana, da filha dela e também a do vizinho foram atingidas por uma carreta que desceu a rua desgovernada na manhã de segunda-feira. Imagem de câmera de segurança mostra o momento que o caminhão desce sozinho carregado com 32 toneladas de sal. Esse homem diz que presenciou o que aconteceu. Eu vinha chegando aqui na esquina e eu percebi que a carreta vinha descendo, eu achando que o motorista estava dentro, né? Eu falei, o motorista é doido. Ele não conseguiu, né? Por causa da subida. A hora que ela passou, que eu virei, ela entortou logo aqui na frente aqui e passou derrubando um poste e já entrou aqui para dentro. Era 6h40 da manhã. Esse instrutor de trânsito explica que as carretas contam com o freio de estacionamento. Essa alavanca, também conhecida como o maneco. Sempre que você imobiliza o veículo, que você vai descer do veículo, você tem que acionar o freio. Ele precisa estar na posição aqui para baixo, né? Eu vou subir ele aqui para você ver, ó. Essa posição dele aqui, ó, ele não está acionado, né? Então, quando eu vou fazer o acionamento, eu parei o meu veículo, eu tenho que puxar o freio de estacionamento até embaixo e me certificar de que ele travou. Porque senão pode acontecer o quê? Na pressa, o motorista pode acionar a parte dele e soltar. E olha o que acontece. Ele volta e não fica acionado. Além do freio de estacionamento, existem outros mecanismos de segurança. Uma estratégia é deixar o pneu virado dessa forma. Essa roda esterçada, ela vai fazer com que o veículo, ao começar a descer e não estar ainda embalado, ele vai pegar a trita ali no meio fio, né? O próprio meio fio ali, a hora que ele fazer a manobra ali, ó, por estar com a direção esterçada, vai acabar segurando no meio fio. Esse veículo não vai pegar aquele embalo, né? Outro mecanismo é o caos. Pode ser de vários materiais. Esse daqui é de madeira. Inclusive, o uso desse objeto está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista vai vir com o calço e apoiar a roda aqui, ó. Em uma situação assim que ocorra uma eventual falha, esse calço, ele vai impedir que esse veículo desça.